Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Sandra Pires e este é o canal Simplesmente Tarô. Bom, sim, eu estou com um roteirinho para não esquecer de nada, porque esse vídeo, como o próprio título diz, é um papo reto sobre coisas bastante importantes, ok? Então eu não posso me perder o que seria das pessoas que vão gravar vídeos sem um roteiro, né? Então vamos lá, ok? Bom, gente, aqui no canal a gente faz leituras intuitivas, coletivas e atemporais, ok? Através das mensagens, das energias da carta do tarô, ok, gente? Então, assim, é importante lembrar sempre que o tarô, ele traz conselhos e direcionamentos, ok? A decisão final sobre as questões abordadas é sempre de vocês, as decisões são sempre de vocês, levando em consideração o bom senso, certo, gente? E o livre-arbítrio, tá certo? Muito bem. Assim sendo, então, gente, durante as leituras, aproveitem as mensagens, conectem-se com as energias e vejam o que serve pra vocês e o que não serve. O que servir abrace, o que não servir liberte, ok? Bom, se essa é a primeira vez que você tá aqui na família Simplesmente Tarô, seja super bem-vindo, gente. Bem-vindo, bem-vindo mesmo, ok? É muito importante sua presença aqui e volte sempre. Se você gostar do conteúdo, da casa, da família, sinta-se em casa, ok? E traga outras pessoas com você. Compartilhe esse vídeo com pessoas pra que elas também possam passar esses momentos aqui, como você passa com a gente. Tá certo? Com essa magia do tarô. Compartilhe, pra que outras pessoas tenham acesso a essas mensagens, essas orientações e esses conselhos. Tá bom, gente? Você, além de tudo, tá fazendo uma espécie de caridade sem hipocrisias, não é? Quando leva essas oportunidades pras outras pessoas. Tá bom? E olha, você que é a primeira vez, muito obrigada. Espero que fique com a gente, ok? Se você já é da família, que bom que você voltou. Continue voltando. Fique comigo. Fique no canal. E traga mais gente também, pra ele crescer e se fortalecer, ok? Quando a gente fica aqui, todo mundo junto, numa mesma vibe, numa mesma energia, buscando as mesmas coisas, fica muito mais fácil, mas eu quero dizer assim, fica mais proveitoso ainda trabalhar com o tarô. Porque é assim que o tarô trabalha. É com a egrégora. O que é que é uma egrégora, né? A energia que a gente consegue com um grupo de pessoas, com a mesma vibração, com o mesmo interesse e o oráculo, que é o tarô. Lembrando que o tarô é um oráculo, sim. Mas nem todo oráculo é um tarô. Ok, gente? Mas isso é conversa pra um outro vídeo. Tá bom? Bom, agora eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa, assim, de extrema importância. Não só pra mim, como pra vocês também. Porque isso aqui é uma parceria. Vocês percebem, gente, que é uma parceria? Eu produzo conteúdo, trago aqui pra vocês e vocês consomem. Não é assim que funciona? Então, eu quero falar com vocês sobre uma coisa que, sim, tem gente que não sabe. Sim, tem gente que não conhece. Como é que o YouTube trabalha? O YouTube trabalha, gente, assim. Não são pessoas, não são pessoas, ser humaninhos, que avaliam o desempenho dos canais, o conteúdo e tudo mais. São robôs. E a linguagem que esses robôs entendem são os números, digamos assim, os que estão embutidos ali. Quando vocês curtem, compartilham, inscrevem-se no canal, comentam. E a interatividade, a participação de vocês no vídeo. Então, ele faz a leitura desses dados e é aí que ele chega à conclusão se aquele canal é bacana, se aquele conteúdo é relevante, se agrega alguma coisa pras pessoas, se as pessoas estão gostando, se ajuda de alguma forma. É assim que eles avaliam. É quando você pega o dedinho aí, clica no like, que a gente falou curtir, clica ali no like, quando você clica no inscrever-se no canal e assim vai. Gente, são atitudes tão simples, tão singelas e tão rápidas, não é? Mas que às vezes a gente esquece. Eu já fiz isso. Já aconteceu de eu assistir um vídeo, gostar do conteúdo, depois o vídeo termina e eu falo, nossa, não curti o conteúdo, não curti o vídeo. E fico até um pouco chateada, porque é uma forma da gente reconhecer o trabalho da outra pessoa. É uma forma de incentivo da outra pessoa, ok? Deixa eu ver o que mais aqui, gente. Então, continuando desse mesmo ponto, se você acessa um canal, gosta do conteúdo, gosta do canal, se sente em casa, eu suponho que você queira que continue o canal, que ele se fortaleça, que ele se aperfeiçoe para te trazer cada vez mais conteúdos e melhores conteúdos, cada vez mais robustos, né? Ou que continue te oferecendo sempre aquilo que você está gostando já, né? Mas para isso acontecer, é necessário essas ações. É por isso que a gente fica curta, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, porque eu quero continuar. Você quer que eu continue? Então é assim que a gente faz. É uma parceria, com certeza é uma parceria, tá bem, gente? Os robôs querem resultado. O YouTube quer resultado. Como é que a gente chega nesse resultado? É assim. Eu fazendo o melhor, eu entregando o melhor de mim e vocês praticando essas ações. Like, inscrever-se, compartilhar, comentar. E assim o YouTube vai entregando para mais gente, o canal vai crescendo e a gente vai sendo forçado também a se empenhar e trazer cada vez mais, entregar cada vez mais para vocês. E para o YouTube e para o motorzinho, né? Para os YouTubianos, o que comem, como se reproduzem, né? Aqueles robozinhos, ok, gente? Então assim, por que que eu fiz esse vídeo à parte, né? Por três motivos. Primeiro, eu não gosto de ficar falando disso repetidamente. É chato para mim, é chato para vocês. É desgastante para mim, é desgastante para vocês. Todo santo vídeo fica falando essas coisas, ok, gente? Segunda razão, porque é de fato importante, importante para mim, importante para vocês, ok? Importante para o canal. Tô aqui para trazer conteúdo para vocês. Mas precisa ter a reciprocidade. Praticamente em tudo na vida, né, gente? Vamos combinar, tá? E a terceira razão, durante as leituras de tarot, eu não gosto de me desviar para outras coisas, ou ter que me lembrar que eu preciso falar isso, preciso falar aquilo. É a consulta, a leitura. Por quê? Porque a gente se prepara antes, se concentra, medita, né? Eu não faço meditação. Tudo bem quem faz. Não é o meu perfil. Mas eu me preparo, sim. Eu diminuo o meu ritmo. Enfim, eu tenho a minha preparação. Tá? E aí, você se senta, começa a leitura, e aí no meio da leitura eu tô ali embaralhando. Ah, então, gente, se inscreva e tal. Ó, eu particularmente não gosto, mas isso sou eu. Cada um tem seu jeito de trabalhar. E tá tudo bem. Ok? É apenas esse é o meu jeito de trabalhar. É assim que eu funciono. Durante a consulta eu não gosto. Durante a leitura eu não gosto. Ok? Muito obrigada por sua audiência, pra você que já é da família, pra você que vai entrar na família. Isso tem um valor absurdo. Eu fico muito honrada por você prestigiar o meu canal. Eu fico muito honrada por você prestigiar o meu conteúdo. Não faz sentido, sabe, gente? Não faz sentido produzir conteúdo pra ninguém. É pra vocês. E é por isso que eu venho aqui humildemente pedir que vocês entendam isso. Tá bom? Beijo. E é por isso que eu venho aqui.